Olá gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Aqui está. Meu nome é Thiago Silva do Portal Aralho e vocês já assistiram esse vídeo. Bem-vindo ao Portal dos Designs, ente? Isso ai gente. Vou mostrar aqui outra forma de você fazer essa arte aqui dele. Aqui de Juno Paiva. O cara do Traito Fatais. Vamos logo fazer isso daqui, ó. Marcando aqui. E depois, vamos pegar essa aqui de conta-gota. Vou escolher essa mais aqui e... Vou escolher essa mais aqui e... E aí... E aí... E aí... E aí... Isso. E aí... E aí... E aí... É isso pessoal, agora vamos ó. Obrigado. Isso. Se você pintar por aqui. Se você pintar por aqui. Isso é muito complicado aqui também fazer assim também, chegou até meio-dia, tá vendo? É um pouco magento, mas dá pra fazer o que eu tava treinando pra fazer aqui ó. Estamos em 4 minutos, gente. Tchau. 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 Deu para fazer também Esses lábios também Eu vou fazer a parte do bigode, do nariz E dá para fazer também 6 minutos aqui Simples Vamos fazer essa parte aqui Claro aqui também, clareia mais Já os 67 minutos aqui 100% É isso gente. 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 Chegamos em nove minutos. É isso gente. É isso gente. É isso. Você pode fazer isso aqui. É isso. 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 lá também comente aí o que você está achando desse desenho, dessa arte para que eu saia de foco agora que eu falei de outras coisas também comente o que você está achando desse vídeo se você gostou desse design, dos desenhos, desse traço se você viu algumas coisas de pixel da opacidade, se você queria alguma coisa chapada como eu fiz com um monstro do machado de armadura, um monstro de armadura usando machado se vocês não viram, tem um vídeo lá dele para você ver dá uma visitada nos outros vídeos meus também, que vocês podem ver e aqui eu fiz esse desenho de Unopai, eu comecei na primeira parte, tem a segunda, a terceira essa é a quarta se quiser também ver a primeira, a terceira para depois vir assistir de novo essa, pode assistir me ajudando a atingir quatro mil assistidos dando like, compartilhando, comentando também, como eu falei, para você comentar também veja aí também como ganhar dinheiro que está aí também no link da descrição que tem uns apps aí específicos e tudo que não preciso nem falar só vocês olharem mesmo para ter mais engajamento se vocês quiserem engajar mais para me ajudar para dar mais força lê meu blog também que esse canal nasce no meu blog está aí no link da descrição e tem o Instagram também que você também pode me seguir para você me acompanhar mais falar comigo por lá mesmo e tchau e foi e aí e aí e aí e aí